Partilha connosco, Nica, qual é que é a tua parte favorita da casa? Toda! Toda! Estamos a começar o moving vlog de hoje, diretamente aqui do meu carro, porque estou ao caminho da minha casa nova e venho com vocês até ela. Vou-vos mostrar um bocadinho as áreas, mostrar a configuração da casa que ainda não mostrei absolutamente nada a vocês, por isso vai ser a nossa primeira house tour em fases de acabamento, porque ela ainda não está totalmente terminada. Neste momento estou presa no trânsito porque não entendo como, mas são 6 da tarde e está um trânsito imenso para Lisboa, não sei o que é que se está a passar em Lisboa de assim tão importante, não é comum, provavelmente aconteceu um acidente ou assim. Vou agora rapidamente buscar a minha mãe, se o trânsito me permitir, porque queria fazer algumas medições já, porque já tenho alguns móveis em mente e assim, e por isso é tirar algumas medidas para ver se é o perfect fit para a casa, para eu começar já a agendar entrega já para a próxima semana, para começar também a colocar as coisas dentro da casa e começar a mobilar tudo aos poucos e poucos, por isso vamos lá ver como é que corre. Pessoal, já estamos aqui na minha casa, estamos neste momento na zona da lavandaria e eu agora vou-vos mostrar todinho. Assim que entramos aqui na porta, é a zona da sala, que neste momento ainda está muito desarrumada porque estamos em fase final, mas aqui dá para ver muito bem o chão, o chão é lindíssimo, é assim nesta madeira e depois o resto da sala é toda branquinha e tem assim estas anelinhas. Aqui temos um corredorzinho e do meu lado esquerdo temos então o quarto principal, que é todo bem branquinho, depois os tetos são todos assim falsos com as luzinhas, que eu adoro e a minha ideia é colocar aqui a cama com a cabeceira que já tenho, acho que vai ficar super bem, para além de que aqui tem mesmo as luzinhas, já os interruptores para desligar a luz do teto, mesmo ali nas mesas de cabeceira e aqui nesta parede em princípio eu vou colocar então o meu roupeiro e aqui temos mais um corredorzinho, isto parece quase um labirinto e deste lado, novamente aqui à minha esquerda, vamos ter então o meu escritório, que é aquilo que eu estou mais ansiosa, ele é assim bem mais pequenino do que o quarto principal, no entanto eu aqui quero mesmo só manter as coisas do YouTube e quero montar os painéis com os fundos e assim, e portanto a minha ideia é colocar aqui a secretária mesmo no centro e depois ali um móvelzinho para arrumação e ter aqui mesmo só as luzinhas para o YouTube, as coisinhas todas mesmo de escritório para trabalhar à séria. Aqui mesmo ao lado temos a cozinha, que também já temos aqui os móveis, que vão ser assim todos branquinhos, a cozinha não é uma cozinha muito grande, no entanto é uma cozinha quadrada e que está muito bem pensada, na minha opinião, e depois aqui tem uma área de lavandaria, que é uma coisa que eu pessoalmente adoro, que vai dar para eu colocar aqui as máquinas e não ter ali na zona mesmo de confecção da comida às máquinas, de lavar a roupa e assim, por isso estou muito contente e aqui vai levar o termo ao acumulador, porque a minha casa vai ser de toda a base de eletricidade, não vai ter gás. E saindo aqui da cozinha, temos então a minha parte favorita, que é a casa de banho, porque a casa de banho é novamente com esta pedra mármore lindíssima, eu adoro esta pedra, acho linda, foi uma das primeiras coisas que eu me apaixonei pela casa, e depois esta pedra prolonga até ao chão, ou seja, o chão é um seguimento que vai até esta parede, onde vai levar a cabine de duche, vocês podem ver aqui que está branquinha. Mas pronto pessoal, esta é a minha casinha, espero que vocês tenham gostado de ver assim as primeiras sneak peeks da coisa, porque não dá para ver ainda muito bem tudo, mas eu estou muito satisfeita com como está a ficar, eu tinha visto os acabamentos de outra casa, não tinha visto desta, porque esta ainda não estava concluída, em princípio estará tudo concluído até sexta-feira, estou um pouco nervosa, porque parece que ainda falta muita coisa para fazer, mas espero que esteja, e estou realmente muito contente com o chão, o chão é qualquer coisa de maravilhoso, porque quando eu vim cá, o chão ainda nem sequer estava envernizado e pronto, por isso não deu para visualizar muito bem a coisa, e agora que já estou a ver como vai ficar, estou a ficar muito entesiasmada. E outra coisa que eu adoro e que a minha mãe também já referiu que adora, diz-a lá Nicas, é os rodapés, que também são assim os rodapés mais altos, esta casa faz-me muito lembrar as casas mais antigas de Lisboa, que são renovadas e ficam muito lindas mesmo, tem assim um, lá está, aquela vibe vintage que eu falei, que adoro na casa, e depois junto aos elementos mais contemporâneos, que eu também pessoalmente adoro. E aqui na zona da sala, eu não cheguei a dizer, mas a minha ideia é pôr aqui a zona de sala de estar, e depois ali naquele lado colocar uma mesa de refeições. Partilha connosco Nicas, qual é que é a tua parte cobrida da casa? Toda! Toda? A minha mãe gostou muito da casa mesmo, como vocês podem ver. Mas eu acho que uma das coisas que ela está mais contente é a zona da lavandaria. Ah, acho uma certa graça, acho que todas as mulheres... É, eu por acaso fiquei muito apaixonada com a casa quando vi que tinha uma zona de lavandaria, porque lá está, é aquela zona onde eu vou poder esconder aquela parte mais feia, entre aspas, das casas, que é as roupas a secar e aqueles eletrodomésticos que não são assim tão bonitos. E também vou poder ter plantinhas naturais na casa, que é uma coisa que me deixa muito contente, porque todas as áreas são bastante luminosas, todas as áreas têm uma janela, têm mesmo a janela da casa de banho, que normalmente não é comum. Há muitas casas de banho que não têm. A casa dos meus pais, por exemplo, não têm a janela na casa de banho. Já estou em casa, pessoal, e estive a mudar já de roupa, e a pôr-me confortável. E antes de terminar este vlog, queria apenas dar-vos uma notícia, que eu já estava muito contente e queria mesmo partilhar com vocês. Eu ainda nem digeri muito bem esta novidade, mas eu basicamente fui nomeada para os vlogs do ano com base nas vossas recomendações. Vocês recomendaram-me tantas vezes que eu acabei por ser eleita, por isso, muito obrigada. Eu não estava mesmo nada à espera que isto acontecesse, por isso agradeço-vos muito. Só mostra que vocês gostam do meu trabalho e que eu estou a progredir e estou a fazer coisas que vocês realmente acham que merecem ter mérito. Com tudo isto, a casa eu acabei por não conseguir ir ao evento hoje, onde foi divulgado as pessoas que iriam entrar nas categorias. E na minha categoria também entrou Mariva Idosa, entrou Sofia e entrou Inês Mojo, por isso, muito boa sorte a toda a gente. Honestamente, para mim, o YouTube sempre foi um local colaborativo e não de competição, por isso, qualquer destas pessoas que ganham eu fico contente, porque já é um mérito pertencer a esta lista. As votações para os vlogs do ano são públicas, por isso vocês podem votar nos vossos favoritos. Eu vou deixar o link aqui em baixo para vocês poderem ter acesso à votação e começarem a votar nos vossos favoritos. E eu acho que vocês devem votar nas pessoas que vocês realmente acham que merecem e que vocês sentem no vosso coração que é digno este prémio. Para mim, já é uma conquista estar nestas votações, por isso, eu não vou de todo dizer-vos para simplesmente votarem em mim, eu vou dizer-vos para vocês votarem em quem vocês realmente acreditam que merece este prémio. E eu, desde já, mais uma vez agradeço, sinto-me super lisonjeada por ter sido, através da vossa votação, que entrei nesta lista. Por isso, muito obrigada e boa sorte a todas as pessoas que estão a participar e que tiveram este mérito incrível de fazer parte desta votação a nível nacional. Por isso, muito, muito obrigada, pessoal. E vou, então, agora sim, terminar aqui o meu vlog. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer aqui o meu cantinho. Tenham ficado contentes de ter visto a minha casinha. Eu fiquei muito contente de poder partilhar este momento com vocês. E, é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Espero agora trazer-vos muito mais moving vlogs, porque se correr tudo bem, para a semana já me estão a mudar. Um grande beijinho e tchau!